Olá, bem-vindos a mais um vídeo. A Mia está aqui comigo e a gente vai mostrar para vocês um pedacinho da praia de Itaipu, em Niterói. A praia de Itaipu é bem conhecida e movimentada por aceitar ônibus de excursão. Como ela tem diversos quiosques que oferecem comida, bebida, a sua visita se torna mais agradável. A praia fica localizada na região oceânica da cidade de Niterói, no bairro de Itaipu, tendo aproximadamente mil metros de extensão. Ela é a única praia oceânica do município a ser caracterizada por suas águas bastante calmas, que ocorre devido à formação de enseada dessa praia. Outra vantagem também é que tem bastante espaço para estacionar seu carro. E logo na entrada da praia, você encontra essa plaquinha que vai te explicar se ela está recomendada para o banho ou não. Importante ressaltar que devido à tranquilidade dos mares de Itaipu, essa praia se apresenta como um grande atrativo, sendo bastante seguro tanto para o lazer quanto para embarcações que utilizam os mares de Itaipu como porto. É devido a essa característica que Itaipu abriga uma das maiores colônias de pescadores de Niterói. Entre os atrativos encontrados na região estão as dunas, o Museu Arqueológico de Itaipu, a Lagoa de Itaipu, além do caminho ecológico do Morro das Andorinhas, do Parque Estadual da Serra da Tiririca. O local é muito bem servido. Hoje, conta com um comércio bastante variado, diversos restaurantes especializados, principalmente em frutos do mar, além de algumas pousadas e lojinhas com roupas de praia. E é claro que na minha visita eu tive que levar aquele peixinho fresquinho para casa, né? Então dá uma olhada nesse visual agora. E é claro que na minha visita eu tive que levar aquele peixinho fresquinho. E é claro que na minha visita eu tive que levar aquele peixinho fresquinho. E é claro que na minha visita eu tive que levar aquele peixinho fresquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Neste canto da praia pode-se fazer mergulho submarino próximo às pedras e existe uma boa infraestrutura de atendimento aos banhistas com várias barracas que fornecem cadeiras e sombreiros nas suas areias para a comodidade dos seus frequentadores. Música E aí, você gostou de conhecer esse cantinho de Niterói comigo? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Música 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 Música